A oitagésima sessão ordinária da Câmara Municipal votou e aprovou ontem o projeto de lei da vereadora Juliana Damos que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de painéis opacos de fronte aos guichês de caixa dos bancos privados ou públicos e também das instituições similares para impossibilitar a visualização de terceiros das operações bancárias realizadas entre o operador de caixa e o cliente que recebe o atendimento. A vereadora Madalena entende que já que as próprias instituições financeiras não tomam a iniciativa de criar estes dispositivos isso se dará então por meio de lei para que haja melhores condições de segurança dentro das agências bancárias para evitar a ação conhecida como saídinha de banco quando os bandidos atacam clientes que fizeram retirada de dinheiro nas agências e acabam sendo observados por outras pessoas lá dentro. Os vereadores aprovaram um projeto que dispõe sobre a panfletagem de propaganda nos logradouros públicos bem como de apresentações artísticas, prestação de serviços e outros. O autor é o vereador Aloysio Brazo Boi que vê necessidade de renovar os dispositivos já existentes no município para melhorar a legislação em torno do assunto. Outra matéria que altera o código de posturas acabou sofrendo pedido de vistas de dez dias. O projeto de autoria do vereador Carlos Nascimento mexe com o funcionamento e exploração comercial de áreas de lazer. O dispositivo trata da utilização, barulho e perturbação do sossego público, localização e instalação dessas áreas de lazer. A matéria voltará em breve para novo debate e votação dos vereadores. Os dois projetos que tratam de denominação foram aprovados. O vereador e vice-presidente Tenente Santana propôs o nome de Idalmiro Pereira da Silva para o dispositivo viário, um balão rotatório localizado no loteamento Parque Residencial Dama. E do vereador Elia Chediek foi aprovado o nome de Rua Antônio Eugênio Nogueira da Gama para a via pública conhecida como Avenida Manuel Rodrigues no Jardim Universal. As matérias que tratam de parcelamento do solo urbano, desmembramento e anexação foram todas aprovadas. Foram cinco projetos para áreas localizadas nos bairros Cidade Jardim, Jardim Residencial Santa Mônica, Jardim Del Rei, Portal das Laranjeiras e Chácara Velosa. Foram autores dos pedidos os vereadores Ronaldo Napeloso, Robert Valfrais e Elia Chediek. E para encerrar, Madalena, um registro que a Câmara Municipal recebeu ontem, no início da sessão para ocupar a tribuna e depois, à noite, novamente, em uma solenidade de comemoração do Dia Municipal do Seixo Noie, da presidente da Seixo Noie no Brasil, professora Maria Murakami. Ela veio a Araraquara participar desta solenidade da própria Câmara Municipal, ocorrida logo depois, à noite, para a comemoração deste Dia Municipal do Seixo Noie. O evento ocorreu na sede regional da entidade na Vila Xavier e atraiu seguidores desta doutrina de vida, atraiu a atenção dessas pessoas que vieram, inclusive, da região para acompanhar a sua participação nesta solenidade da Câmara. A Câmara Municipal do Seixo Noie.